Olá Rita, olá você que nos acompanha no Informativo Notícias. Nesta terça-feira, dia 29, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Lajeado, localizada na rua Saldanha Marinho, número 620, no centro, cedia a reunião para definir os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec 2014. Foram convidados para o encontro, que inicia às 9 horas, representantes do Poder Público Municipal, entidades parceiras e beneficiárias do programa. E com o objetivo de capacitar interessados em captar imagens digitais de qualidade, aperfeiçoando os conhecimentos em composição, enquadramento, linguagem e uso do equipamento fotográfico, a Univates oferece o curso de extensão em fotografia digital. As inscrições devem ser feitas até dia 15 de novembro, na Secretaria de Extensão, Sala 110 do Prédio 1, ou pelo site da Univates. E para quem é fã, já pode agendar, pois no mês de novembro haverá show da dupla Zezé de Camargo e Luciano em Lajeado. Em parceria com a produtora Hits, o jornal Oi Informativo traz a nova turnê Sonhos de Amor. Aguarde mais informações e fique atento, pois haverá sorteio de ingressos e camarim para leitores e colaboradores do jornal Oi Informativo. E eu fico por aqui. Uma boa semana a todos. É contigo, Rita!